E aí, Gabriel, eu não sei gravar. Calma. O que foi? Eu vou dormir com você. Por que, Gabriel? Porque eu não estou conseguindo dormir sozinho de novo. Que eleição? 3 horas já. Obrigado. Isso foi um pesadelo, alguma coisa? É isso. Olha isso aqui, velho. Olha a minha estatua. Gabriel, isso já não é a primeira vez essa semana. Ele está vendo alguma coisa, deixando ele com medo e por isso ele não está conseguindo dormir. Você escovou os dentes, velho? Sim. Tem certeza? Sim. Eu acho que você não escovou, não. Escovei. Prova. Eu quase morri aqui. Vai escovar os dentes. O que você sonhou dessa vez, velho? Moça? Eu não sei. Você fica vendo o filme com seus amigos. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu dormi, velho. Não parece que estou na boca. Nossa, pior que... Eu estou para a academia. Estou podre de canseiro. Liga a luz do celular para eu conseguir deitar. Liga a lanterna e não estou vendo nada. Obrigado. Eu perdi o sono agora, velho. Você disse o que eu ia fazer então? Não sei, mano. Peguei o controle. Liga aí. Peguei o controle. Vamos assistir um vídeo e está pegando sono de novo. Um vídeo do Psycho passando. É você que está assistindo. É. Olha. Um vídeo bem difícil de Fortnite. Você não veio para o quarto para ficar peidando não, né, Gabriel? Olha. Nossa. O peido fica cheirando ainda, velho. O cheiro do peido dele, mano. Que louco. Eu não estou cheirando. Não. Olha só dentro dele. Vamos ver. Do Coffee. Batalha da aldeia. Pinote de moto mais Pinote. Baip mais indivíduo vale água. É muito vídeo. Vamos assistir esse vídeo. Vamos. O que você disse? O que você disse? Segura, o que você te fez? Não sei explicar, velho. Está em algum lugar. Parece que... Não sei... O que é que você não consegue lembrar depois? Sim. Então... Eu não consigo me lembrar. Eu não consigo lembrar muito bem o que eu era. Ai... O que eu era para mim? A mãe já falou para ele que quando isso acontecesse era para ele vir aqui. Porque ela estava cansada. Eu já fiz muito isso. Às vezes é até desculpa para ele dormir com ela. Porque eu não gosto de dormir sozinho. E a Patrícia dorme igual a pedra. Então quem acorda é fácil. Eu acordo muito fácil. Qualquer coisa eu estou acordando. O que é a gente lá embaixo para pegar um salgadinho? Pode ser, mas eu acabei de escalar os dedos. Depois eu vou escalar de novo. Agora eu pedi o sono e vou querer assistir o vídeo do Bendy Fish com um pacote de salgadinho. Tem muitos salgadinhos lá embaixo? Eu não lembro. Tem uns pátios lá embaixo. Doritos também? Pode ter. Isso já aconteceu uma vez. Eu gravei. Na verdade acontece várias vezes. Mas eu decidi gravar de novo. Porque ele começou a bater e eu peguei a câmera. Estou estourando. Por que ele gostou da água? De novo. De novo. Não sei. Não tem nada. Não, não. Olha lá atrás. É um troco. Não tem nada, Gabriel. Faz pior. Bom, como eu estava falando, isso já aconteceu algumas vezes. Mas eu nunca gravo. Mas é a segunda vez que eu gravo. A primeira vez é quando a gente entrou na casa nova, porque ele estava com muito medo de dormir sozinho. Agora é um pesadelo. O que? Você joga algum jogo? O videogame está lá em cima, mano. É. Eu esqueci a conta. Uhum. Vai dar muito trabalho, mano. É só a gente pegar no sono. O que você vai pegar aí? Vou pegar um toddy. Não tem toddy, eu acho. Só quente. Tem ruffles. Nossa, André. É xixi do cachorro piseio, mano. Ah! Tem baconzitos. Ruffles. Tem ruffles de cebola. Ruffles normal. Qual você quer, Gabriel? Ruffles normal. Ruffles normal. Ruffles normal. Ruffles normal. Pode tomar. Que porcaria, mano. Esse aqui é pano de pio, eu acho. É esse aqui, mano. Alguém. Quem nunca pisou no xixi de cachorro em casa, né? O que você está fazendo? O que foi, Gabriel? Sim. Perdão? Sim. Sim. Pega aí logo. Vamos vazar. Ei, é comer, assistir e dormir, beleza? Eu sou bom, irmão. Eu tenho certeza que vocês queriam ter eu como irmão. Eu tenho sorte de ter eu como irmão, Gabriel. Eu tenho certeza que o barulho meteu nessa porta. Eu tenho certeza que o barulho meteu nessa porta. Ai, ai. Abre aí para nós. Fortnitezinho. Caminha. Ruffles. Ai, ai. Bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sabe o que você ia fazer? O que? Começar a assistir uma série juntos. Pode ser, mas com sério. Pede para o pessoal recomendar uma série para nós dois. É verdade. Eu recomendo uma série para nós dois. Por que você está rindo, velho? Eu estou doidão. Eu acho que esse é o vídeo mais aleatório da história do meu canal. É verdade. Sem dúvida. Não teve corte, nada. Foi muito aleatório. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui está... Então é isso. A gente vai dormir então agora. Não, mentira. A gente vai comer o salgadinho. Terminar de assistir ali o vídeo. E aí? Dormir. Imagina a gente adulto vendo isso. Que engraçado. Tipo, eu com 30 anos e estou com 20. Pizarro. É isso, pessoal. A gente se vê. É isso. Clica no gostei. Então é isso. Até breve. Viva o Caetano do futuro. E o Gabriel do futuro. Tchau. 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 Tchau.